Durante quatro encontros, hoje nós estamos celebrando esse quarto encontro, nós estudamos algumas estações da vida, algumas paradas que nós precisamos fazer, olhar pela janela da nossa história e começar a verificar se o nosso comportamento, se os nossos relacionamentos, se as nossas escolhas têm revelado Deus ou Deus tem se revelado nesses momentos de vida. Hoje é o nosso último encontro, a nossa última parada, a nossa última janela. Nós vamos parar e olhar por essa janela da vida e ver algumas coisas que na realidade têm a ver com o nosso futuro e têm a ver com o nosso presente, mas muito mais a ver com o nosso presente do que com o nosso futuro. Vamos então ler o nosso texto, que está lá em 1 Coríntios capítulo 13. Nós leremos o capítulo todo, porque é um capítulo pequeno. que fala sobre um dom, o amor, que fala sobre uma escolha, uma atitude, uma experiência, algo que nos torna semelhantes a Jesus, o amor. Eu costumo dizer, gosto de dizer isso sempre, repetidamente, para ver se de alguma forma isso entra na sua cabeça, se tem um sentimento que nos aproxima de Deus, esse sentimento é o amor, porque a Bíblia diz que Deus é amor. Então vamos ao texto que trata sobre esse assunto. Diz assim a palavra de Deus. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retina. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. O último versículo diz assim, Assim permanecem agora esses três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Assim permanecem agora. Não é assim permaneceu, assim permanecerá. Agora permanecem esses três, a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior desses três é o amor. Algumas experiências que temos, sem dúvida alguma, se restringem a essa vida, a este momento, a este tempo que nós chamamos de tempo de vida. Você pode, talvez, fazer um cálculo ou tentar dimensionar a vida. Se você coloca diante da linha da eternidade, a nossa vida é um ponto insignificante. Mas nós chamamos de vida. Para alguns, como o meu avô, chega aos 97 anos, talvez aos 100. Para outros, como um amigo que perdi há pouco tempo, chega aos 28 anos. Mas nós temos vida. E é um tempo que nós não sabemos até quando durará, que dia, até que dia nós chegaremos. Mas o fato é que algumas experiências, e Paulo diz que essas experiências do agora, como a fé, a esperança e o amor, são experiências que nós podemos experimentar e viver hoje, agora. Nesse tempo que nós chamamos vida. Mas o que nós podemos aprender com esse último versículo, que diz que hoje estão diante de nós a fé, a esperança e o amor. Mas o maior desses é o amor. Na realidade, nós podemos aprender coisas que não têm a ver com a eternidade, talvez, mas têm muito a ver com ela. Mas têm muito a ver com os nossos dias, de certo. São, talvez, quatro coisas que eu gostaria de mencionar que se restringem à nossa vida. Que se restringem a essa estação, a essa parada, a esse tempo que nós vivemos no dia a dia. Talvez quatro coisas que serão impossíveis de viver no tempo que nós chamamos eternidade, céu, vida eterna. As quatro coisas que nós precisamos viver, experimentar, dá ênfase no dia a dia ou nas paradas onde nós estamos. A primeira delas, por exemplo, é entender claramente que no céu, na eternidade, na vida eterna, no lugar que nós queremos ir, que nós almejamos, que nós sonhamos, nós não poderemos viver pela fé. A primeira experiência é mencionada por Paulo. Porque a Bíblia vai dizer, em Hebreus, capítulo 11, que fé é o firme fundamento das coisas que não se vêem. Ou seja, se nós viveremos face a face com Deus no céu, nenhum de nós viverá pela fé. Mas o que significa viver pela fé? Esse primeiro elemento mencionado por Paulo nos aponta algo que precisa soar ou está na nossa vida, no nosso coração, no nosso comportamento diário, como uma experiência cotidiana, de todos os dias. O compromisso, por exemplo, de aceitar que não são os meus sonhos, mas são os sonhos de Deus. Que não são os meus desejos, mas são os desejos de Deus. Que não são as minhas vontades, mas as vontades ou a vontade de Deus que precisa ser soberana na minha vida. Viver pela fé é saber que Deus pode te levar para experimentar situações completamente contrárias ao que você deseja, ao que você sonha, ao que você quer. Viver pela fé é sair de um lugar e ir para outro sabendo que Deus está contigo, mas essa é a única certeza que você tem. Eu tinha 25 anos quando vim para cá. Um jovem, um menino, um garoto. Como diz a Bíblia, é um mansebo. Não tinha experiência de viagem de avião, por exemplo. Nunca tinha viajado de avião. Tinha viajado de avião uma vez, mas aqui não era um avião, era um teco-teco. Imagina o medo que eu senti de dar esse passo de fé. Saí do Pará e vim para o Paraná. Pegar avião, mudar de avião, fazer escala. O que para você pode ser super natural, super normal. Para mim foi uma experiência amedrontadora, desafiadora. E que impôs alguns limites para eu tomar essa decisão ou não. Vim para cá foi um passo de fé, porque eu tive que deixar minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus amigos, a minha igreja. Todas as pessoas que faziam parte do meu ciclo de relacionamento estão lá. Eu vinha para cá sem conhecer absolutamente ninguém. Nem a pessoa que me fez o convite para mudar para Curitiba, para ser pastor nessa igreja, eu conhecia de verdade. Nem essa igreja eu conhecia de verdade. Eu não tinha noção que poderia ter uma igreja no Brasil, uma igreja batista no Brasil, tão grande como essa. Quando eu cheguei e olhei os corredores da igreja, eu falei, meu Deus, se é uma igreja, é um shopping. A igreja que eu trabalhava tinha 30 membros. Eu era pastor de uma igreja de 30 membros. A minha igreja era uma igreja mediana para o Pará, tinha 70 membros. Chego numa igreja que tem 8.500 membros. Na época não tinha tudo isso. Mas já era uma igreja muito grande. Isso amedronta qualquer pastor jovem. Mas quando você descobre que o passo que você está dando é um passo de fé e que o que Deus está te pedindo é algo muito desafiador, você caminha na direção da vontade de Deus. No céu você não vai poder viver essas experiências de fé. Qual é o chamado que Deus tem feito para você? Qual é o clamor de Deus para a sua vida? O que Deus tem pedido para você? Que você precisa dar um passo de fé. O que Deus tem pedido para você? Que você precisa abandonar. O que Deus tem pedido para você? Que você precisa mudar. Talvez a sua visão, a sua percepção, o seu entendimento de alguma coisa. O que Deus tem pedido para você? Quais são os passos de fé que você precisa dar? Agora estão diante de nós a fé, a esperança e o amor. A fé está agora diante de nós. Então hoje é o tempo que você pode viver pela fé. Um compromisso radical que demonstre um amor gigantesco por Deus. Porque mesmo a fé precisa do amparo do amor para ser vivido. Quais são os passos de fé que você precisa dar? Talvez assumir um desafio de orar por alguém, de jejuar por alguém, de lutar espiritualmente pela vida e a salvação de alguém que você ama tanto. Quais são os passos de fé que você precisa dar nessa direção? Os meus passos de fé com relação a isso tudo que eu mencionei, a salvação da minha família, foram passos que exigiram da minha força física. Exigiram do meu afastamento de algumas coisas. Eu lembro quando, novo na fé, uma criança como a Terezinha, eu fiz alguns compromissos com Deus e falei, Deus, eu quero ver a minha casa, a minha família, a minha mãe, os meus irmãos, os meus tios, os meus primos, as pessoas que eu tanto amo na tua casa, na igreja, te adorando, te servindo. E eu senti claramente no meu coração que eu deveria fazer alguma coisa, que eu tinha que dar algum passo. E não era falar, eram compromissos com Deus. Então, os meus compromissos giraram em torno de jejuns, giraram em torno de oração, giraram em torno de louvores sozinho no meu quarto, levantando a mão e entregando a vida dessas pessoas nas mãos do Senhor. sabendo que os meus braços são curtos, mas os braços de Deus alcançam todas as pessoas. E Deus começou a alcançar, a resgatar, a salvar a minha família de uma forma muito milagrosa. Eu não tenho palavras para descrever o que Deus tem feito na minha casa. Mas isso, viver pela fé, através da fé, por fé, é uma experiência que se limita a essa experiência de vida, a essa estação que nós chamamos vida. A segunda coisa que se limita a esse tempo é orar, amar e viver olhando e se dedicando para aquelas pessoas que te enchem a paciência, que a Bíblia chama de inimigos. O que Mateus capítulo 5, a partir do versículo 43, Jesus diz assim, Vocês ouviram o que foi dito? Ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Ele fazendo referência de um texto do Antigo Testamento. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai amado que está nos céus. Porque ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus e dá chuva tanto aos que fazem o bem como àqueles que fazem o mal. Como você pensa nas pessoas que te perseguem, que provocam, que promovem alguma armadilha, alguma estratégia para te fazer ficar para trás? Você ora para essas pessoas? Ou você alimenta um ódio, uma angústia, um tipo de sentimento destrutivo, cria alguma armadilha também? O padrão desse mundo é você nutrir ódio pela vida de pessoas. Mas o padrão de Jesus é você amar aqueles que te perseguem. Quando o próprio Jesus mesmo estava naquela cruz, olhando para as pessoas que o negavam, que o xingavam, que cuspiam nele, que batiam nele, que faziam piadas nele, ele mesmo levanta os seus olhos ao céu e diz, Pai, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. Intercedeu pela vida daqueles que estavam fazendo mal a ele. Você tem coragem de se encaixar no padrão de Jesus? Você tem coragem de viver esse padrão e viver dessa forma, amando os que te odeiam? Orando, intercedendo pelos teus inimigos, pelos que te fazem mal? Isso é uma experiência que você só vai poder viver aqui, agora. Porque agora está diante de nós a fé, a esperança e o amor. Mas é agora. Algumas experiências se restringem a esses dias. E essa é uma delas. Amar os seus inimigos. Você só pode fazer isso hoje. Então, ore por eles. ame-os e ajude-os a conhecer a Deus. A terceira coisa que nos impede ou que nós não poderemos viver no céu e que deve ser vivida hoje é o amor a Deus em meio às provações, às lutas. Tiago, capítulo 1, diz assim, Meus irmãos, citam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, por todo tipo de dor, de tormenta, de angústia. Pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita a fim de vocês, para que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e ele a dará porque é generoso e dá com bondade a todos. Porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum. Pois quem duvida é como as ondas do mar que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. O irmão que é pobre deve ficar contente quando Deus faz com que melhore de vida. E quem é rico deve sentir o mesmo quando Deus faz com que piore de vida. Pois quem é rico desaparecerá como a flor da erva do campo. Quando o sol brilha forte, o seu calor queima a planta, aí a flor cai e a sua beleza é destruída. Do mesmo modo, quem é rico será destruído no meio dos seus negócios. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel porque depois de sair aprovado dessas aflições receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. É muito fácil amar a Deus quando tudo vai bem, quando tudo está fácil, quando a alegria faz parte do nosso contexto. Quando os nossos negócios estão indo bem, quando a empresa está crescendo, quando estamos bem nas situações que tangem o coração, os nossos romances, o nosso casamento, os nossos filhos vão bem. Mas na realidade o que nós aprendemos aqui é a viver essa realidade que só pode ser vivida nesse tempo que nós chamamos hoje é continuar amando, continuar fiel na provação, nas provações, nas perseguições. O fato é que a perspectiva muda quando a dor nos assola, a perspectiva muda quando um luto inesperado, uma morte, vem e toma conta do nosso coração, quando o dinheiro acaba, quando nós somos dispensados da empresa, isso tem acontecido muito durante os nossos dias, quando os negócios não estão indo muito bem, a perspectiva muda. E na realidade, nesses momentos, são os momentos onde mais o nosso amor é provável. Nesses momentos, nós podemos entender claramente se amamos mesmo a Deus ou se não a amamos. Se amamos mais as coisas que Ele pode nos oferecer ou se amamos de verdade a Deus. Quantas milhares e milhares de pessoas estão por aí sofrendo as maiores penas que um homem pode sofrer, mas continuam fiéis a Deus, amando-o de todo o seu coração. No começo desse ano, eu conheci um homem sem braços, sem pernas, chamado Nick Vujicic. Ele foi dar uma palestra para a gente e ele falou sobre o seu desafio. E aquilo foi como um grito que ecoa na minha mente até agora. O desafio do Nick é falar de Deus, de Jesus para nove bilhões de pessoas, ou seja, a população mundial. Se nós já chegamos em nove, acho que já até ultrapassamos. O desejo dele é falar para nove bilhões de pessoas, mas ele tem tudo para reclamar. Ele não tem braço, ele não tem perna. Que vida terrível. Contudo, para ser a vida mais triste que um homem pode ter. Limitado, precisa de ajuda das pessoas para fazer diversas coisas, mas ele decidiu ser fiel. Ele decidiu amar a Deus porque ele sabe que essa oportunidade se restringe a esse tempo. E a última coisa que nós aprendemos é que só podemos ajudar os oprimidos e ser avós dos desprezados nessa vida. No céu não terão oprimidos e desprezados. No céu não terão pessoas que a sociedade marginaliza. Não terão pessoas desprezadas a quem rejeitadas. Hoje é o dia de você ser uma bênção para a vida de outras pessoas. Hoje é o dia de você usar o que você tem. Talvez os seus recursos, o seu intelecto, a maneira que você vive, as coisas que você sabe para abençoar a vida de alguém. Amanhã você não vai ter esse privilégio. Você não vai ter mais essa alegria. Mateus capítulo 25 do versículo 35 a 40 Jesus diz assim Mas eu estava com fome e vocês me deram comida. Estava com sede e me deram água. Estava estrangeiro e me receberam na sua casa. Estavam sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Então os bons perguntarão, Senhor, quando foi que o vimos com fome e lhe demos comida ou sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e o recebemos na mesma casa ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo, aí o rei responderá. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. O ministério de Jesus foi voltado para pessoas menos favorecidas na sociedade. Jesus estava cercado de pessoas que eram rejeitadas pela grande massa popular. Jesus andava com doentes, Jesus andava com deficientes, Jesus andava com pobres, Jesus andava com mulheres. Para sua sociedade, isso era um ato de extrema humildade. Jesus acolhia aqueles que eram rejeitados pela maioria da sociedade. Mas nos nossos dias, crianças ainda são vendidas pelos pais e forçadas ao trabalho. Eu tenho a impressão que mulheres ainda são desvalorizadas no trabalho, em casa, nas igrejas, na mídia, porque a única mulher que é valorizada na mídia é a Fátima Bernardes, que faz um programa sem graça e ganha oito milhões. Pessoas com doenças graves não podem tentar um tratamento porque agora o médico não ama mais a sua profissão, ama mais o dinheiro. As pessoas com deficiência continuam do mesmo jeito porque as coisas não mudaram muito para elas. De forma algumas ainda são vistas como pessoas menores que as outras. Desfavorecidos estão aí por todos os lados. Então, se você quer viver algo que você só pode viver aqui e não vai poder viver no céu, comece a arregaçar a manga e olhar para as pessoas que estão ao seu redor. porque algumas pessoas que estão do seu lado precisam de abraço, algumas pessoas que estão do seu lado precisam de oração, algumas pessoas que estão do seu lado precisam do cuidado de Deus nas suas vidas. Porém, o que tudo isso tem a ver comigo e com você quando nós olhamos nossa esfera? Tudo, 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 tudo. Porque na realidade nós já temos essa consciência de que algumas coisas nós só poderemos viver aqui e hoje. Então, que nessa parada, nessa estação da vida, você, ao olhar pela janela da história ou olhar para a janela desse dia, você consiga vislumbrar as pessoas que estão ao seu redor que precisam de você. Que precisam de você. Algumas pessoas precisam exatamente de você. Por isso elas fazem parte da sua história. como você tem tratado essa questão da fé indivíduo hoje? Como você tem tratado essa questão do apoio? Você tem apoiado hoje? Do amor ao inimigo? Você tem amado hoje? Como você tem tratado a sua vida com Deus? Amanhã pode ser muito tarde. E aí você talvez vai olhar no seu livro das obras e tem uma ou duas páginas escritas ali e você vai pensar puxa poderia ter feito muito mais poderia ter feito muito mais poderia ter feito muito mais então se você está fazendo parabéns mas você pode fazer muito mais se você não está fazendo nada cuidado você pode perder a oportunidade de fazer mais de fazer algo por alguém quando você levanta os olhos e vê algumas histórias você vai ver que o que você está reclamando está reclamando de barriga cheia porque tem tanta gente muito pior e se existe um tempo em que nós podemos fazer a diferença esse tempo é hoje então ame os seus inimigos viva pela fé olhe para o reino de deus como uma realidade atual e ame a deus em meio às provações mas seja a voz do necessitado seja o braço daquele que precisa seja os olhos a mão daquele que não tem condições ou que não pode por algum motivo alguma limitação porque você foi dotado com essa perfeição talvez aos teus olhos para fazer a diferença e você pode mudar a história de alguém mesmo que você não mude a história do mundo inteiro você pode mudar a história de alguém vamos orar pedindo para que Deus instrumentalize a nossa vida dessa forma Senhor Jesus muito obrigado por esse tempo onde nós podemos aprender sobre o amor mas aprender sobre nós mesmos porque por vezes nós temos vivido pela fé mas a nossa fé é tão rasa que não aceita os desafios que o Senhor tem feito a cada um de nós às vezes nós temos orado pelos inimigos ou por aqueles que nos perseguem mas nós não temos feito a visão deles mudar de nós através de um gesto de carinho de uma dedicação de amor de uma palavra de bênção para a vida deles então transforma nossa mente Pai Deus nós também temos olhado para as nossas aflições com uma concentração tão focada nos problemas e não temos amado o Senhor temos desprezado o Senhor porque por vezes achamos que esquecer o Senhor esqueceu de nós então Deus tem misericórdia de cada um de nós e nos ajuda a sermos exatamente o que o Senhor tem sonhado para nós por isso Deus usa-nos para sermos a voz do desprezado para sermos as mãos que abraçam os necessitados faz assim Deus é oração que fazemos em nome de Jesus amém e amém